Você tende a prestar mais atenção para o negativo, você tende a lembrar mais do negativo, e você tende a produzir emoções mais intensas perante aquilo que é negativo. Será que isso é uma coisa dos tempos de hoje? Será que isso é uma coisa da modernidade? A primeira questão, quando você pergunta sobre negatividade, é perguntarmos, será que isso é uma coisa dos tempos de hoje? Será que isso é uma coisa da modernidade? E a ciência respondeu isso já. Não é. Não é uma coisa moderna. Na verdade, isso se trata de um mecanismo natural. E o que significa isso? Que é natural, faz parte da natureza humana, nasce conosco. Existe um princípio de funcionamento da mente humana, que dentro da ciência nós chamamos de viés de negatividade. Basicamente a ideia de que, quando frente a duas coisas, uma positiva e uma negativa, mesmo que as duas sejam plenamente equivalentes, só que uma é positiva e outra é negativa, você tende a prestar mais atenção para o negativo, você tende a lembrar mais do negativo, e você tende a produzir emoções mais intensas perante aquilo que é negativo. O perfeito exemplo disso é um cara que ganhou o Nobel de Economia em 2002, chamado Daniel Kahneman, e uma das coisas que está na base da teoria prospectiva econômica dele, que rendeu a ele o Nobel em 2002, é justamente a ideia de que pessoas se comportam diferente quando elas estão sentindo que estão ganhando ou sentindo que estão perdendo dinheiro. Ou seja, traduzindo de um jeito mais psicológico, quando estamos positivos em relação aos investimentos, nós nos comportamos diferentemente de quando nós estamos negativos. Por exemplo, o que é maior? O prazer de ganhar 10 mil reais ou a dor de perder 10 mil reais? Veja que são os mesmos 10 mil, só que sabemos que estatisticamente perder os 10 mil tende a ser mais impactante, tende a gerar algo mais forte dentro de nós. Então está aí um exemplo bem óbvio do viés de negatividade. Cara, é a mesma grana, são 10 para mais ou 10 para menos, só que 10 para menos tende a ser mais forte, 10 para menos tende a ser mais pesado. E aí, isso se estende para tudo na vida. Você está lá num dia, no teu trabalho, e aí você teve um dia 97% bom. 3% foi ruim. Sei lá, uma mensagem no WhatsApp. Ou então, uma crítica, um feedback negativo, uma reunião que ali rolou uma troca ali com um cara da tua equipe que foi dura, foi difícil, um e-mail que você leu. Aí você vai para a tua casa, chega em casa, deita a tua cabeça no travesseiro e no que você fica pensando? Os 3%. Os 3%. Você fica fazendo o que os psicólogos chamam de ruminação emocional. Que é ficar mastigando de novo e de novo aquela coisa negativa dentro da tua cabeça. Tem um estudo científico sobre viés de negatividade que ele brinca, faz até uma piada no começo, que é mais ou menos assim. Basta uma perninha de uma barata no teu prato predileto para estragar teu prato predileto. Isso é fato. Aí eu te pergunto, quanto da tua comida predileta tem que ter num prato de barata para você aceitar comer? E não faz nenhum sentido a pergunta porque não dá, imagina. Mas isso te mostra a discrepância evidente que o negativo tende a ser algo mais predominante. E claro, isso na vida cotidiana gera muitas vezes aquelas pessoas que, isso é natural, acontece com todos, só que existem aquelas pessoas que abraçam isso como cultura de vida, que eu chamo de amigo cemitério. Que é aquele cara que você marca uma cerveja com ele e você se benze com a ruda, porque você sabe que vai ser osso. Chega perto da pessoa, a pessoa anda com uma nuvem negra na cabeça. Porque ela não só entendeu que ela tem um viés de negatividade, mas ela abraçou isso como cultura de vida. Por que que isso é natural? Por que que isso acontece com todos nós? Por uma questão de sobrevivência. Nós, seres humanos, somos todos netos, nós somos derivados, herdeiros, de 6 mil seres humanos que viveram cerca de 70 mil anos atrás. Cerca de 70 mil anos atrás, tinha 6 mil seres humanos. Bom, a gente está aqui em São Paulo, eu acho que no raio de um quilômetro aqui deve ter mais do que isso, né? Provavelmente. Mas naquela época estávamos à beira da extinção e os nossos ancestrais, eles viviam em condições bastante escassas e precárias. Nós tínhamos predadores, nós tínhamos bichos que se alimentavam de seres humanos diariamente. Então, os nossos ancestrais que sobreviveram, que permitiram a gente chegar aqui, se eles não se antenassem ao negativo, ao mínimo de negativo. Imagina, o nosso ancestral que ficou olhando a beleza do céu e apreciando as flores e as árvores, cara, ele não viveu pra contar a história porque ele não viu o leão que estava ali embaixo pra morder a perna dele. Então, os nossos ancestrais, e essa é a perspectiva científica mais adotada hoje em dia, sobreviveram porque, no mínimo sinal de negatividade, isso permitiu a eles estar alerta pra conseguir agir de maneira rápida. Corre, ataca, fica congelado, faz alguma coisa. Faz alguma coisa pra você lidar com aquela ameaça. E hoje, mesmo assim, nosso cérebro, ele continua com esse mecanismo, com essa programação. Eis que nós temos isso em todas as facetas da sociedade, por conta de um mecanismo que evoluiu pra que a gente garantisse sobrevivência, só que o mundo mudou. E hoje o que acontece é que tem gente que escolhe abraçar a negatividade como cultura de vida. Se você observa o que é a vida, do ponto de vista biológico, aqui eu tô sendo bem cientista biológico. A vida, ela é não morrer. É isso que é a vida. Se você para pra observar... Olha os bichos, olha friamente como é que funciona a dinâmica numa savana africana. A dinâmica ali é não morrer. Porque, para pra pensar no seguinte, vamos pensar matematicamente aqui. Imagina algo negativo. Qual é o pior que algo negativo pode fazer pra um ancestral nosso que vivia 70 mil anos atrás? É matá-lo. Matou, encerrou teus genes. Acabou. O processo de evolução tá encerrado ali. Então tem um problema grave aí. Agora, pensa num positivo. Uma coisa positiva, maravilhosa. Sei lá, o nosso ancestral, ele encontra uma padaria. Onde não tem que pagar. Ele pode entrar e comer tudo. Isso, imagina o melhor, o mais positivo que o nosso ancestral podia encontrar. Que era um lugar, por exemplo, rico em alimentos. Isso é, sem sombra de dúvida, muito positivo. Você percebe que isso não garante imortalidade? Verdade. Isso te deixa mais forte por alguns dias ali, talvez. Percebe que não é equivalente? Uma coisa, o negativo, te mata. Acabou, teus genes encerram. Outra coisa, o positivo, no máximo, te deixa um pouquinho mais forte pra você viver um pouco mais. O negativo, ele tem mais peso. Matematicamente, do ponto de vista evolutivo, ele tem mais peso. E tem algo que a gente pode treinar a nossa positividade? Nós temos, em primeiro lugar, que admitir que existem pessoas que têm um perfil mais positivo naturalmente. Justo. Elas têm uma disposição mais positiva perante a realidade. E tem outras que elas têm uma disposição mais negativa. O viés de negatividade, ele existe em todos. Ele só vai ser mais ou menos intenso, dependendo da pessoa. Quando eu digo em todos, é sempre estatisticamente, tá? Vai ter aquela pessoa que tá alegre 100% do tempo? Vai, mas ela é rara. Do mesmo jeito que aquela pessoa que tá negativa 100% do tempo também é rara. Você vai ter geralmente um equilíbrio. E há pessoas onde você encontra mais negatividade do que positividade e outras que, ao contrário, mais positividade do que negatividade. Você tem momentos negativos. É inevitável. Dores, angústias, coisas inesperadas ruins que aconteceram. Então, acho que a gente tem que admitir que existem pessoas com certas disposições diferentes. Segunda coisa que é importante é você perceber que, às vezes, a vida nos torna mais negativos e duros. Às vezes, a vida te faz mais cascudo por conta de te bater muito. E eu sei bem disso. Porque eu, se eu deixo o meu modo automático governar a minha vida, eu sou uma pessoa que sou tranquilamente negativa. E meus amigos que me veem hoje na internet, eles, inclusive, me parabenizam. Falaram, pô, eu lembro de você, você era um cara mega ranzinza, cara. É muito legal te ver hoje, uma pessoa mais positiva e tudo mais. Eu era. A vida me fez, por conta de muito que sofri, chegar à vida adulta num modo automático negativo. Só que aí o que eu percebi? Eu percebi que se eu viro o amigo cemitério, se eu sou o cara que abraço a negatividade, a primeira coisa que eu tô fazendo é mal pra mim mesmo. Então, as pessoas que são negativas, naturalmente, a maior parte do tempo, elas têm maiores níveis de estresse crônico. Isso vai aumentar teu risco de infarto do miocárdio, derrame cerebral, ansiedade generalizada, depressão, dentre outras muitas coisas que eu poderia falar aqui. E, portanto, você ser o amigo cemitério, você ser aquele cara que vive na negatividade, que só olha dor, só olha angústia, só olha o problema. Aquele cara que você chega com uma ideia pra ele e fala, olha essa ideia. E aí o cara faz questão de elencar tudo que vai dar de errado na tua ideia. Aquele cara, por exemplo, que você chega pra ele e fala, ô, recebi uma promoção. Aí ele vira pra você e fala, pô, mas você mal via tua esposa, cara, agora fudeu, né? Agora você não vai de jeito nenhum encontrar ela, vai ser o divórcio. Então o cara faz questão de puxar tudo pro negativo. Esse cara faz mal pra ele mesmo, ele tá se matando. Só que o problema é que isso contagia as pessoas. Todo mundo sabe, você tá lá no teu trabalho, em time de trabalho, tem um amigo cemitério, às vezes esse cara contamina todo mundo. Então você tá fazendo mal pros outros. E aí eu parei um belo momento da minha vida e eu percebi que sendo negativo dessa forma, eu tô fazendo mal pra mim e eu tô fazendo mal pras pessoas que eu amo, pras pessoas que eu gosto e que são importantes pra mim ao meu redor. Então é minha responsabilidade melhorar isso pelo meu bem e pelo bem das outras pessoas. Porque com isso a gente cresce. E como você disse, é muito fácil. E às vezes pra algumas pessoas é até gratificante você ser reclamão. E eu não tô dizendo que o mundo é fácil, eu não tô dizendo que não existe dor, não existe angústia. É injusta, cara. A vida tem isso. O mundo é injusto. O mundo, ele é cheio de angústias e dores e depende da tua perspectiva. Se você quer olhar só pra isso ou se você quer olhar praquilo que há de oportunidade. A questão, e eu acho que é fundamental, é você reconhecer aquilo que há de dor, de angústia e não ser um bobo. Você não tem que ser um tolo. Você não tem que ser um ingênuo. Porque a pessoa que acha que tudo é maravilhoso 100% do tempo, ela está construindo uma estrada pra frustração. Verdade. Porque cedo ou tarde a dor virá. Cedo ou tarde virá o mundo mostrar pra você que a sua cara às vezes encontra paredes. Às vezes encontra o chão. Isso é super importante. Então, reconheça as dores e angústias. No entanto, tão delirante quanto você viver o tempo inteiro achando que tudo vai ser maravilhoso, tão delirante quanto isso, é você sair achando que tudo é horrível, tudo é dor, tudo é angústia. Existe dor? Existe angústia? Vamos reconhecer. Vamos respeitar as coisas especialmente que não estão no nosso controle. Mas vamos nos esforçar pra enxergar no meio de tudo isso alguma luz de alegria. Porque senão a vida, ela perde seu sentido. Senão a vida, ela começa a ser algo sem sabor, sem tempero. Ela começa a virar aquela rotina onde você está o tempo inteiro querendo que as coisas acabem. Então, existem várias formas de você trazer, e aí eu respondo a tua pergunta de forma bem objetiva. Existem várias formas de você trazer positividade pra tua vida. A mais básica, que eu costumo recomendar pras pessoas, é você entender uma coisa que muita gente acha que não é verdadeira, ou muita gente é delirante em relação a isso. Tem gente que acha que o cérebro não é parte do corpo. Uma aluna, nunca esqueço, chegou pra mim em uma aula, e ela falou, era uma segunda-feira, então ela devia estar naquela tristeza de segunda-feira. E aí ela tinha acabado de terminar o namoro, e ela estava muito triste, você via que os olhos dela estavam inchados por chorar com as amigas ali ao redor, e eu fui perguntar, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Era umas sete e meia da manhã, antes da aula começar, e aí ela disse, ah, professor, eu terminei meu namoro, e eu decidi que eu não quero mais homem que malhe o corpo, eu quero homem que malhe o cérebro. E tudo bem, a gente sabe o que ela quis dizer, uma figura de linguagem. Ela não quer uma pessoa que apenas tem estética e cuida da estética, ela quer uma pessoa que cuide do seu intelecto. Só que isso virou questão de prova, porque na próxima prova tinha uma questão que era assim, a aluna diz ao professor, dois pontos, abre aspas, não quero mais homem que malhe o corpo, vírgula, quero homem que malhe o cérebro. Ponto, fecha aspas, aponte o erro na frase da aluna. Aponte o erro na frase da aluna, e o erro é tão óbvio, mas as pessoas não veem. Teu cérebro é parte do teu corpo, tanto quanto teu dedão, teu fígado, tanto quanto tua língua, teu intestino, teu cérebro é parte do teu corpo. Se você quer ter uma boa regulação emocional, e portanto, se você quer, por exemplo, menos negatividade e aumentar tua positividade, cuida bem do corpo, de maneira geral. E a primeira coisa que você faz pra cuidar do corpo, que é a atividade mãe, em todos os estudos científicos, atividade física regular. Claro que ela tem que procurar alguém que exercite o seu intelecto, e a gente sabe que existem pessoas vazias, tá? Não podemos negar isso. Mas, o que eu disse pra ela depois foi, se você acha que uma pessoa que não cuida do seu corpo, ela é uma pessoa que está cuidando do seu intelecto da melhor forma, não é. E cara, eu vou te dizer, no momento em que uma pessoa mais negativa, aquela pessoa que vive ranzinza, vive angustiada, vive vendo tudo de negativo, ela começa a atividade física, e a mais recomendada é a atividade aeróbia, sem dúvida, mas uma mescla entre as duas, uma atividade onde você tem fortalecimento muscular com aeróbio, você tem aí um cérebro funcionando melhor, porque o corpo está funcionando melhor, e isso já te torna um pouco mais positivo. Então, é muito interessante. Legal. Outra coisa é cuidar do que você bota pra dentro de você. Justo. Por quê? Porque você é uma máquina biológica, e como máquina biológica, aquilo que você utiliza pra funcionar, vai ditar esse funcionamento. Então, se você ingere besteira, se você está ingerindo coisas que a gente sabe que fazem mal pro corpo, teu cérebro não vai funcionar tão bem. A gente sabe hoje que tudo que é inflamatório pro sistema digestório, também causa processos inflamatórios no cérebro. A gente sabe que toda doença que envolve o cérebro, desde Alzheimer até depressão e ansiedade, são doenças que têm perfis inflamatórios. Então, uma dieta anti-inflamatória, ela é muito boa pra tua regulação emocional. Veja só, então, que a dieta anti-inflamatória mais conhecida é a dieta do Mediterrâneo, onde você tem um prato, imagina o teu pratão lá. Metade, meu amigo, é vegetal, folha escura de preferência. Num cantinho ali, um quarto, uma proteína magra. Peixe é excelente de você comer algumas vezes por semana, uma carne branca de preferência. E ali no outro cantinho, você coloca um grão que seja um grão integral. Corta açúcar, açúcar é extremamente inflamatório. Corta ou tenta diminuir álcool, especialmente aquele padrão de álcool que as pessoas bebem, que é encher a cara muito, é uma garrafa de uísque no fim de semana. Isso tudo é inflamatório. E aí você acha que a ressaca é o quê? Quem que você acha que está afetado durante a ressaca? Teu cérebro. Isso é evidente. Por que você fica mole, não quer sair da cama? Por causa de um efeito que o álcool tem sobre o cérebro. Então, cuidando desse arroz com feijão, eu diria, desse básico, pronto. Agora você já está cuidando do que é mínimo necessário para o teu corpo funcionar bem. Aí a gente pode falar de outros exercícios. E eu venho recomendando esse para as pessoas bastante. Que é um exercício que a gente chama de exercício das três bênçãos. O que você faz? Chega no final do dia, pega um caderno e escreve. Porque escrever à mão, segundo os estudos científicos, ajuda você a memorizar aquilo que você está escrevendo. E você escreve três coisas pelas quais você é grato que aconteceu no teu dia. Pode ser simples, tá? Minha esposa voltando do trabalho, passou na padaria e comprou meu sorvete favorito para me fazer uma surpresa. Três coisas positivas, pode ser simples. Então, do lado dessas coisas no caderninho, você escreve o porquê. Porque minha esposa, mesmo cansada depois de um dia de trabalho, ainda se preocupa em me ver bem, em fazer surpresas e me fazer carinhos. Três coisas e três porquês. Ao final do dia, não espera você estar com muito sono, que senão você não vai fazer porque vai estar cansado, tá? Ao final do dia você escreve. E depois de 30 a 60 dias, isso já começa com significância estatística, segundo os estudos, a aumentar a tua positividade, porque isso força teu cérebro a habituar a enxergar coisas positivas também. Que legal. Então é um exercício de ressignificação. Um cérebro que ele automaticamente olha para o negativo, você tem que forçá-lo a olhar para o que é positivo e você diz perfeitamente. É muito mais fácil você mergulhar no fluxo da negatividade. Ser uma pessoa que, mesmo num mundo que é cheio de problemas, dores, angústias e coisas negativas, ser uma pessoa que, mesmo no meio disso, você enxerga caminhos, possibilidades, motivos para se alegrar e para ser grato, isso é um esforço. E como bem sabemos, coisas que são esforços, as pessoas tendem a não gostar. Não gostam de gastar energia e gastam energia. Pelo menos para mim, eu sei perfeitamente o quanto que eu tenho que gastar de energia para olhar para o mundo de uma forma mais positiva, porque, repito, aconteceu comigo de viver uma vida que me fez sofrer muitas coisas, me tornou mais cascudo e duro e naturalmente negativo, só que eu faço questão sempre de perceber que, sendo negativo, eu estou me matando e eu estou matando as pessoas ao meu redor e eu não estou sendo leviano. Quando você vive no estresse e você dissemina estresse, você está se matando e matando as pessoas ao teu redor. Só que o problema é que aquela amora de pequenininha, um pouquinho a cada dia. E é essa que faz as pessoas, muitas vezes, continuarem nesse modo automático. Então, eis aí algumas coisas que nós podemos fazer. Cuidar do corpo, seja com atividade física, que é importantíssimo, bem como você ingerir comida saudável, fundamental. A dieta do Mediterrâneo, você pode pesquisar aí no Google, dieta do Mediterrâneo, é a mais estudada. Tem outras, é claro. Não existe uma universalidade de dizer que é essa dieta e ponto final. Então, isso, eu diria que é muito básico, é muito importante falar isso. Tchau, tchau.